E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva, volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e bala A nefazem na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela dirigir e navegar Desviar das serras bravas, da maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de A.R.T.M. Entretenimentos Vai lá, chicota, 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 chicota Dança, 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 ó o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de um anguera Será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente, da marinha brasileira Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora É a filha de um tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Bota minha, bota, titatá, titatá, titatá Dois pra lá e dois pra cá E vamos, dois irmãos, dois É Júnior Mota gravando Grudalmigo, meu irmão T.B.T. Vol. 2, 2023 T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T. É, Sra.